E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, com o passar dos anos, vários jogos acabam indo parar no limbo eterno e nunca mais são vistos por aí. Às vezes isso acontece porque as desenvolvedoras abandonam as franquias, ou às vezes são as próprias pessoas, os jogadores que não gostou do game mesmo e deixa pra lá. E ainda existem casos específicos onde a empresa perde a licença do game e você não consegue nem comprar mais. Como a gente já viu aqui naquele vídeo dos jogos que você não pode mais comprar, que saíram de circulação, não pode ser mais vendido, é proibido a venda, tá ligado? Nem foi banido, mas eles perderam a licença e você não consegue mais comprar. Mesmo na pior situação possível, ainda existem games que conseguem dar a volta por cima. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, 7 jogos que voltaram das cinzas. E uma coisa que vocês precisam fazer aqui antes da gente começar o vídeo, pessoal, é deixar aquele joinha pro canal nunca precisar voltar das cinzas, né? Porque, pelo amor de Deus, pra voltar das cinzas tem que morrer, então a gente não quer que o canal acabe não. Deixa o joinha aí pra fortalecer a nossa comunidade, isso faz com que o YouTube entenda lá, divulga no algoritmo e faz o canal crescer cada vez mais, fechou? E se você gosta dos vídeos e não é um inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você sempre receber o nosso conteúdo do canal. Tem muitas novidades no mundo dos games pra vocês. Tá ligado, né? Se gosta de economizar nas suas compras online, instala o mais barato no seu navegador, que ele é um comparador de preços em tempo real. E sempre vai te mostrar em qual site aquele celular, notebook, videogame que você quer tanto comprar, onde vai estar mais barato. Além também de aplicar cupons de desconto, você também pode criar alertas personalizados pra algum produto que você quer muito comprar e pagar num preço justo. Link pra baixar tá aqui na descrição e é totalmente de graça. E vamos começar esse vídeo aqui falando do jogo Scott Pilgrim vs The World, que ficou fora por vários anos e retornou agora em 2021, fazendo um sucesso estrondoso. Ele é um biriampe dos bons que foi lançado lá em 2010 junto com o filme do Scott Pilgrim. E ambas as obras são baseadas em uma revista em quadrinho do mesmo nome, onde o protagonista Scott se apaixona por uma e-girl, né? Hoje em dia a gente ia chamar ela de e-girl. Eu nem sei falar isso, né? E-girl. Ele tem que derrotar os sete ex-namorados dela no soco ali e dar a pancada mesmo pra que os dois possam ficar juntos. Imagina lá, você querendo ficar com a cremosa, mas pra você ficar com ela, ela te dá a condição de que não, você precisa sair no soco com os meus ex pra provar que você me ama. Eu ia largar, fora na primeira oportunidade. É bem cômico, né? E o jogo também é muito bom. Com uma jogabilidade muito bem feita e com gráficos pixelizados ali pra lembrar aqueles jogos antigos do Super Nintendo. E assim, galera, o maior problema do jogo foi que quando ele foi lançado exclusivamente pro Playstation 3 e Xbox 360 lá em 2010, além dele ter ficado preso nos consoles, o game foi retirado nas lojas em 2014 por causa de um problema de direitos autorais. E a gente já também até mencionou aí no vídeo, os jogos você não pode comprar mais. Só que, curiosamente, ele voltou em 2021. Tanto que vários de vocês foram lá e comentaram que agora o jogo tá de volta aí na ativa porque eles relançaram ele depois de sete anos. E o legal é que a fanbase do game nunca se esqueceu dele de verdade. E eles encheram tanto a paciência da Ubisoft que agora eles foram lá em janeiro e a empresa relançou o jogo com uma versão definitiva que explodiu de vendas, ressuscitando esse game dos mortos graças à comunidade. Tomb Raider é uma franquia incrível que conseguiu sobreviver muito bem por esses 25 anos. Mas esse processo todo não foi fácil, não. E pra ficar de pé por todo esse tempo, ela teve que se reinventar completamente por duas vezes. Tudo começou com o sucesso absoluto que foi o Tomb Raider lá de Playstation 1. Mas depois de algumas sequências, a franquia foi perdendo a sua força, até que tudo desandou por completo mesmo com o fracasso absurdo do game Tomb Raider The End of Darkness. E foi lançado de qualquer jeito pra combinar com a estreia do segundo filme da Angelina Jolie, que era uma verdadeira decepção. Essa treta toda jogou a franquia no buraco do esquecimento e pra sair de lá, ela teve que trocar de desenvolvedora e ser repensada completamente do zero. O que resultou no incrível Tomb Raider Legend de Playstation 2, que foi seguido também pelo Anniversary um ano depois. Esses jogos é aclamado, todo mundo gosta pra caramba, se divertiu, é um clássico aí do PS2. Mas o problema foi que o Tomb Raider Wonderworld... Mas enfim, o Wonderworld lá, que saiu em seguida, foi criticado na versão de PS2 e isso também acabou esfriando bastante a franquia novamente. E foi nesse ponto que a Eidos decidiu reiniciar novamente o universo da franquia, mas agora com uma pegada bem diferente da original. Lançando o game então, Tomb Raider, lá de 2013, esse jogo foi o segundo grande ressurgimento da série. E tem um padrão que é aclamado e mantido até hoje, né? Muito por causa das influências também que aconteceram em Uncharted, que tem muita essa pegada, né? Uncharted é basicamente Tomb Raider clássico, só que com o homem protagonista. Então eles resgataram tudo isso e fizeram um jogaço aí de 2013. E provavelmente num futuro próximo, talvez a franquia tenha que se reinventar de novo. O hype nos jogos é sempre uma coisa muito perigosa, né? O caso recente do Cyberpunk pode provar isso pra vocês muito bem. Estão ligados como é que foi? Prometeram rios de coisas diferentes e pá, com aquela decepção cheia de bugs. Mas antes dele, já teve outras histórias parecidas que também geraram muitos problemas. E foi com o caso do game No Man's Sky, que era um jogo de exploração e sobrevivência que prometeu de tudo e mais um pouco nas apresentações. Ia ser um negócio revolucionário, mundos imensos pra você fazer, que não sei o que, era um negócio absurdo assim que a galera não acreditava. Mas no lançamento, eles não entregaram nada daquilo que tinha prometido. Sério, o negócio ali virou piada, mano. O jogo prometia uma geração procedural de planetas exploráveis que tornaria o jogo praticamente infinito. Mas o problema foi que os planetas gerados aleatoriamente eram muito repetitivos e sem graça. E pra piorar, a desenvolvedora também tinha prometido um modo multiplayer no game e no lançamento ele simplesmente não tava disponível. Você consegue ver a semelhança com o Cyberpunk? A mesma coisa, mano. Não tem online no Cyberpunk, eles prometeram, até hoje não chegou, a gente nem sabe se vai ter mais. E assim, o No Man's Sky decepcionou geral que tinha feito a compra na pré-venda, tá ligado? Todo mundo, inclusive, começou a considerar ele um game morto naquela época por causa dessas decepções. Mas a equipe que tava desenvolvendo não desistiu do jogo e com o passar dos anos, eles lançaram milhares de atualizações que transformaram o game em algo completamente novo e incrível. Se você foi um daqueles que não criou muito hype, sei lá, não se interessou tanto e tal, mas se você pegar pra jogar hoje, eles conseguiram entregar muitas coisas que eles tinham prometido antes. O problema é, como não entregou no lançamento, esfriou bastante as vendas e agora eles têm que lutar muito pra reconquistar a galera. Só que eles têm conseguido fazer isso, tá? Porque eles ganharam várias premiações ao longo do tempo e até foram pegos de surpresa. No último The Game Awards, é meio que o Oscar dos games, sabe? Quando eles ganharam ainda um prêmio de melhor jogo em andamento de vários rivais concorrentes como Fortnite e Apex Legends, que tava concorrendo nessa categoria. Então assim, os caras realmente conseguiram resgatar o game das cinzas. Mano, e os cara aqui virou a Fênix mesmo, porque, nossa senhora, era um caso perdido que ninguém botava fé mais. A franquia Street Fighter sempre foi muito querida pelos fãs, mas é inegável que ela quase foi pro saco algumas décadas atrás. Depois do lançamento do game Street Fighter SX3 pro Playstation 2 no ano de 2000, nós ficamos 8 anos sem nenhum jogo novo da franquia principal. Tinha algum crossover ali, algum joguinho pequeno, spin-off, saindo, mas nada de um jogo da franquia principal mesmo, que a galera gostava bastante. E assim, até dentro da própria empresa, ninguém acreditava que o Street Fighter 4 fosse algum dia ser lançado. Mas isso mudou quando o produtor Yoshinori Ono levou uma ideia pro chefão da Capcom de lançar o Street Fighter 4, um jogo que voltaria às raízes então ali do Street Fighter 2, mas faria a transição da franquia pra nova geração de consoles da época. De começo, eles não acreditaram muito na ideia, não botava muita fé, na época também a Capcom tava passando por diversos problemas. Tinha boatos nessa época, pessoal, que a Sony, a Microsoft ou até mesmo a Nintendo ia comprar a Capcom porque o negócio tava mal das pernas, os acionistas não estavam querendo saber demais nada. Mano, foi tempos sombrios. É até bizarro você pensar que hoje a Capcom tá, mano, no mar de rosas, tudo dando certo aí com seus remakes e tal. É bizarro, muito louco, né? Mas assim, depois que eles lançaram o jogo, ele foi aclamado por todo mundo e marcou o retorno triunfal da franquia pro mundo dos games. Assim, ele teve alguns problemas também, porque tinha poucos personagens, foram lançando ao longo do tempo ali pra deixar o hype sempre alto na galera. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, porque de tempos em tempos vinha um personagem novo. Em vez deles colocarem tudo de uma vez, não, foi colocando aos pouquinhos. Pode ter ajudado por um lado pra manter a chama acesa ali no coração da galera na esperança de que aquele personagem que ele gosta muito voltava. Mas por outro lado, teve gente que não gostou, mas o fato é que o jogo fez bastante sucesso e ressuscitou a franquia dos mortos. Pois é, os caras deram a volta por cima e a ideia do cara deu certo. E aproveitando que a gente tá falando de jogos de luta, outra franquia do gênero que ficou esquecido por muito tempo foi o Killer Stink. Que era uma série de jogos de luta voltado pros arcades que fez muito sucesso nos anos 90. Ao todo, foram lançados três jogos dessa série. Não dá nem pra fazer a evolução do Killer Stink que vai dar um vídeo de dois minutos. Mas assim, só por curiosidade. Teve o Killer Instink de 1994, o Killer Stink 2 de 96 e o Killer Stink Gold. Que foi um port do Killer Stink 2 pra Nintendo 64 que foi lançado no mesmo ano que o jogo original. Essa franquia, ela foi feita pra ser a resposta da Nintendo ao sucesso do Mortal Kombat. Mas com o lançamento de outros concorrentes de peso como Tekken 2 e Virtua Fighter 2, a Rare acabou engavetando a série e deixando ela por 17 anos sem nenhum novo lançamento. Isso só foi mudar de fato em 2013 com o reboot da franquia que saiu como um exclusivo do Xbox One. Um anúncio que pegou todo mundo de surpresa porque ninguém botava fé mais no retorno da série. O jogo era muito legal, os gráficos eram maneiros pra caramba ali, lembravam um pouco os antigos. Tava muito da hora, mano. O problema foi que depois dele, nós não tivemos mais nenhum lançamento da franquia, o que bota uma certa dúvida sobre o futuro dela. Ela renasceu nas cinzas, mas já tem o que? Vai fazer aí oito anos, né? A gente tá em 2021. É isso mesmo, mano. Oito anos aqui, a matemática tá fluindo, mano. Eu até parei pra pensar aqui, mas já sumiu de novo, né? Ela voltou das cinzas, já tá desaparecido. Quem sabe se do nada a Microsoft vai lá e solta uma continuação. Seria interessante ao meu ponto de vista, viu? É um jogo de luta marcante que a galera adora. Half-Life revolucionou o mundo dos jogos na sua época, lançando dois games insanos que tinham gráficos avançados e uma narrativa simplesmente incrível. O problema é que a Valve, que é a desenvolvedora do game, tem um certo problema em lançar terceiras continuações. Você pode pegar todos os games que ela desenvolveu. Ela para no número dois, ela não sabe contar até três não, tá ligado? Não tem Portal 3, não tem Half-Life 3, não tem Team Fortress 3. É tudo no 2 ali. Left 4 Dead, então só no 2 também. É complicado, mano. E assim, por causa de todo esse mito em volta da Valve, todo mundo já tinha aceitado que a franquia Half-Life tinha morrido por completo e que não ia ter mais nada depois do Half-Life 2 de 2004. E por isso, todo mundo ficou de queixo caído com o lançamento do game Half-Life Alyx, que foi um novo jogo da série totalmente voltado para a realidade virtual. É uma aposta e tanto, né? Porque não é todo mundo que tem ali o óculos de realidade virtual. Então, o público é bem limitado. E assim, esse game foi considerado por muitos um dos melhores jogos feitos para a realidade virtual e ganhou um monte de prêmios, fazendo o nome da franquia ficar novamente em alta entre os gamers. Inclusive, o Guzang é viciado nesse jogo aí. Ele fala que é da hora demais. Eu não tive a oportunidade de jogar porque eu sou um desses que não tem esse óculos, mano. Triste, velho. E pra encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de Sea of Thieves, que foi lançado em 2018 pela Microsoft, mas que não deu muito certo de início. Todo mundo elogiou os gráficos do jogo e o seu modo multiplayer. Mas ainda assim, o jogo quase não tinha conteúdo no seu lançamento. Eu lembro que foi um hype. A galera jogou, curtiu pra caramba. Mas na semana seguinte, mano, você já não via mais ninguém falando de Sea of Thieves. Porque, tipo, o conteúdo acabava muito rápido, tá ligado? Por mais que ele era gratuito no Game Pass, né? Porém, isso foi mudando ao longo do tempo de forma parecida com o que aconteceu no No Man's Sky. Aos poucos, os desenvolvedores foram lançando cada vez mais updates, colocando mais conteúdo e melhorando bastante o game como um todo. O que fez ele se tornar um sucesso absurdo e bater os 15 milhões de jogadores em 2020. E tá aí uma volta por cima também, hein, galera? Sensacional. Mas agora eu quero saber de vocês aí do outro lado. Qual foi a franquia ou o jogo que acabou voltando das cinzas? Comenta aqui embaixo aí que eu vou dar uma olhada, belezinha? Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece do seu joinha. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. E fica aqui com mais conteúdo também de listas, curiosidades que você vai curtir. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau. Me segue no Instagram, é arroba fiaspo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí